Filipão, e aí? Tranquilo? É o seguinte, dirigir com o passar do tempo vai ficar automático você não vai precisar mais de preocupar com o que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo você vai entrar no carro e as coisas vão acontecer automaticamente mas no princípio, você precisa guardar vou dizer até decorar um passo a passo que é pra você desenvolver aquilo ali, aquilo com o passar do tempo virar um automatismo, aí depois a coisa flui naturalmente é o seguinte, baixa esse vídeo todo, tá, por favor? Vida elétrica, né? Então vai lá, baixa aí, beleza Então vamos gravar duas sequências aqui, guardar, memorizar duas sequências sequência pra entrar no carro e se preparar pra sair, pra começar ali e depois a sequência pra ligar o carro e sair pra você entrar no carro são quatro coisas, ó, presta atenção você vai entrar, a primeira coisa, certificar-se de que a porta está fechada então balança ali pra ver se ela não tá com aquela falguinha isso, pega aqui na porta, aqui balança isso, beleza segunda coisa, regulagem de banco aí distância do assento e distância do encosto o lance que eu te ensinei, pezinho no freio pra ver se o joelho não vai esbarrar aqui não tá esbarrando, então tá bom mãozinha aqui em cima, com as costas apoiadas beleza, desce a mão até a posição normal tranquilo, regulou o banco terceira coisa, retrovisores você vai regular esse retrovisor aqui, enquadrando você não precisa mexer aqui não, só aqui enquadrando ele no vidro traseiro o máximo que você conseguir pegar o vidro traseiro que ele aí, pode mexer certinho? isso aqui, ó, é pra noite, alguém jogando o farol em você, lá atrás você pega e faz isso, ó aí você dá uma sombreada no farol dele você continua vendo lá atrás, viu? só que fica escuro, ó, percebeu? retrovisor esquerdo, esse retrovisor de regulagem interna você tem que tá vendo a lateral do veículo a lateral do veículo assim sem pegar a lataria só uma pontinha da lataria lá atrás é, da maçaneta pra trás você pode regular pelo regulador interno aí, ó isso ok? isso, a altura é na altura da rua aí mesmo e a maçaneta lá pegando só a pontinha dela você não precisa rodar o negocinho não só pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo ok? aí esse aqui eu vou regular pra você depois deixa aqui por enquanto e agora colocar o cinto vamos colocar o cinto no dia da minha prova eu preciso pedir pro cara colocar o cinto também ou ele vai colocar? não precisa é, normalmente eles colocam e se não colocar eles ficam mais incomodados aí com o fato de você pedir pra ele colocar que parece que tá querendo corrigir do que de fato querer colocar não precisa pedir não mas tudo que você viu que você ligou o carro que você vai sair e ele não colocou aí você perde porque nem pode é uma infração de trânsito você sair com ele sem cinto talvez possa ser por esquecimento dele e ainda que tenha sido por esquecimento ele não pode te reprovar por isso porque ele não pode te induzir ao erro mas beleza então, quais foram os quatro passos que você fez pra entrar? porta, banco porta, banco, retrovisor e cinto guardou? toda vez entrou no carro porta, banco, retrovisor e cinto ligar o carro você viu na aula anterior no vídeo anterior que a gente precisa ligar com a marcha desengrenada você até viu como é que a marcha desengrena a marcha não mexe por enquanto não pra você desengrenar você precisa estar com com o pé no freio e na embreagem então vai lá freio e embreagem desengrena o carro pode pegar e puxar isso vira a chave lá até o final? pode virar desvira e vira de novo ok só uma dica quando você for ligar o carro você não pega a chave do zero aqui e leva lá no talo não você vira ela até acender o painel os ponteirinhos vão subir subiu na hora que descer desceu você vira se demorar para descer passou 3 segundinhos você pum ok? então vai lá você de novo espera um pouquinho e vira a chave no momento que o carro pode virar no momento que o carro está desengrenado o pé já não precisaria estar na embreagem mas não vejo problema nisso também não desde que você ligue desengrenado ok? certo pra sair sempre a primeira marcha né? fechar a porta aqui senão eu saio de porta aberta isso encosta a alavanca na perna e pra frente encosta a alavanca ah tá parei de mão agora nós vamos sair com o carro aquele dia a gente não saiu a gente só puxou pra frente então pra sair o que você tem que fazer? seta aí eu vou eu vou para a esquerda e olha retrovisores e complementar a sua visão olhando lateralmente quer ver só? isso chega o rosto na janela precisa olhar pra trás isso ok não há nada pelos retrovisores você consegue ver nesse retrovisor esse primeiro portão daquela garagem ali olha onde está escrito garagem aqui o primeiro portão? hum não né? não isso é pra você ver que o retrovisor te dá um campo de visão lá atrás lateral ele não dá e olha onde está aquele portão ele está uns 10 metros pra trás é por isso que a gente tem que olhar pela janela isso coloca o rosto complementou a visão entendi tem muito aluno que questiona mas pra que eu vou olhar pra trás sem ter o retrovisor? não é pôr a cabeça pra fora e olhar pra trás é pôr a cabeça o rosto na janela e olhar lateralmente ok? retrovisores lateralmente agora aquele trabalho de pés que a gente fez aquele dia acha o ponto da embreagem soltou muito né? soltou demais pois é então continuou aí para a embreagem e tira o pé do freio pode soltar a embreagem toda hoje nós vamos colocar a segunda olha que eu já vou te ensinar com o carrinho movimento aproveitar que você está prendendo rápido presta atenção na frente não precisa se preocupar com a marcha não você vai pisar na embreagem até o fundo com calma com calma esquece o freio agora só a embreagem e puxar a alavanca pra trás ok? pode tirar o pé da embreagem devagar tá de segundo ok? ok pode desligar sua seta também que a gente já se... ah é sim normalmente ela desliga sozinha quando você movimenta o volante mas como a gente não movimentou o volante ela não desligou perceba que eu nem te mostrei em relação às marchas não porque a gente vai ficar de primeira e segunda só tá? nesse treinamento aqui vai ser só primeira e segunda pode usar o freio se não descer no morro isso procura andar bem à direita aqui da via ali na frente a gente tem um cruzamento na hora que for parar naquele cruzamento ali pra olhar você já está contendo o freio então o que você vai fazer? você vai só pisar na embreagem tá bom? já está com o pé no freio de acordo com o que está chegando no cruzamento você pisa na embreagem pode pisar até o fundo e aperta o freio mais forte continua com o pé na embreagem solta o freio um pouquinho não, não continua com o pé na embreagem só pra gente acabar de chegar e olhar o cruzamento né? aqui tá bom tá bom tá bom tá bom tem que parar tem que olhar tá põe a primeira lá pra nós percebeu que você parou de segunda? problema nenhum mas arrancar de segunda o carro não aguenta entendeu? olha só como eu não falei pra que lado a gente ia a regra é segue em frente normalmente a gente segue esse padrão vai chegando na esquina falou pra que lado que vai você já dá seta já se posiciona pra virar não falou nada é porque vai seguir em frente percebe que nós não temos seta pra lado nenhum então olha que o seu carro tá apontado pro poste tá vendo? então vamos lá meia embreagem devagarinho com a embreagem pra não passar do ponto tá bom tá bom tira o pé do freio ok vai tirar o pé da embreagem agora devagarzinho com o acelerador né? isso tá nervoso é porque é difícil controlar o acelerador ele é muito sensível é então diminui a aceleração então quebra a mola viu? isso passa mais longe dos carros aqui a sua direita sem acelerar não precisa acelerar não não precisa acelerar não nós até poderíamos ter colocado a segundos tô esperando você estabilizar o carro você perder um pouquinho o controle dos pedais aí agora você vai pisar na embreagem daquele mesmo esquema tira o pé do acelerador não, não, não vamos de novo vamos lá passa o quebra-mola na hora que você tirar o pé do acelerador você vai pisar na embreagem simultaneamente vamos lá tá bom pode puxar a segunda destroca os pés percebeu que houve uma troca de pés aí? tirou do acelerador pisou na embreagem tirou da embreagem pisou na embreagem só diminui a velocidade pra gente passar no quebra-mola ó tira o pé do acelerador que a velocidade já vai diminuir isso depois daqueles dois carros ali a gente vai encostar e vai parar beleza você pode olhar pra frente quando eu estiver conversando com você, tá? olha pra mim não que eu sou muito feio você pode assustar olha, depois do quebra-mola dá a seta pra direita de uma vez a seta pra direita é pra cima para de acelerar e isso não pode ficar com o pé no acelerador só não precisa acelerar quando está numa subida liga a seta de novo o carizado vamos procurar parar aqui na distância que você conseguir vai vamos ver se você consegue parar direitinho vou te ajudar senão ele vai pegar no bifo para de acelerar que nós estamos querendo parar pisa no freio e na embreagem até o fundo ok nós vamos desligar o carro agora põe a primeira tira o pé da embreagem primeiro puxa o freio aqui de mão ok deixa eu te perguntar uma coisa eu só tiro a seta depois que eu já estiver parado nesse caso aqui que eu tirei um pouco antes você não tirou ela desarmou mas eu tirei depois é, não desarma ela não é o seguinte depois que você estiver encostado você pode desarmar não tem problema não mas é o seguinte a seta desarmou porque como você ainda não tem essa noção de espaço de distância que você está no meio-fio você veio muito para o lado do meio-fio você fez isso para o volante então na hora que você vira o volante no sentido contrário ao que a seta está ligada ela desarma entendeu mas enfim valeu ali dali até aqui a gente conseguiu pegar aí duas sequências a primeira sequência é porta, banco, retrovisor e cinto a segunda sequência é freio, embreagem e desengrena liga o carro põe a primeira solta o freio de mão seta olha para trás e sai guardou? são sete passos aí mais ou menos duvido que você repete vai só sair lembrando pela lógica vai lá vamos supor que você vai ligar o carro agora fala o passo a passo eu tenho aqui primeiro não lembro mais freio e embreagem freio e embreagem ponto morto ponto morto liga o carro liga o carro de novo freio e embreagem ponto morto ponto morto liga o carro liga o carro o carro está ligado de ponto morto então você tem que pôr primeiro põe primeiro solta o freio de mão já está prontinho para sair aí eu acho o ponto seta olha depois você sai são sete passos freio e embreagem ponto morto liga o carro ligou? põe primeiro solta o freio de mão para sair ainda faltam dois pontos seta e olha o trânsito aí você vai trabalhar com uns pedaços para poder sair ok? ok próximo vídeo junto de novo junto de novo aproveita você está ficando famoso dá um tchau pessoal tchau valeu